Alô, por favor, o Carlos. Ele tá em reunião agora. Ok, avisa que o Thiago da Growth Machine ligou. Eu retorno na parte da tarde. Tudo bem, vou avisar que você ligou. Ó, se hoje você tá tendo dificuldade de falar com o teu potencial cliente, para tudo, fecha todas as abas. Eu quero te mostrar cinco estratégias simples que vai te ajudar a ter ligações muito mais efetivas. Eu quero te dar cinco dicas fáceis pra você vender mais por telefone. Essa é a ferramenta mais eficiente já inventada pela humanidade pra ser utilizada em vendas. Não é o e-mail, não é o WhatsApp, não é o LinkedIn e nem tampouco é o Instagram. Nenhum outro canal de comunicação você consegue utilizar a voz a seu favor, a tonalidade, a construção de rapor. Pensa no seguinte, apenas 7% da minha mensagem é o que eu falo. 93% é tom de voz, postura e tudo que eu uso dentro do meu processo de comunicação. Se hoje o teu time chega pra você e fala não, eu prefiro vender por WhatsApp porque é mais eficiente. Isso não é verdade. Vender pelo WhatsApp, vender por e-mail ou vender por qualquer outro canal que não seja o telefone significa preguiça e deixar muito dinheiro em cima da mesa. Agora, por que as pessoas não querem usar o telefone pra vender? Ou por que tem tantas pessoas pregando que vender por telefone ficou obsoleto ou não funciona mais? Obviamente, existem dois motivos pra isso acontecer. Primeiro, se o teu time fala que não quer vender pelo telefone, aqui tem um sentimento de preguiça, onde as pessoas estão buscando economizar energia. Obviamente, é muito mais fácil entrar em contato com a pessoa por WhatsApp do que por telefone. O WhatsApp é muito mais fácil de ser ignorado. Você não vai tomar o fora, você não vai pegar uma pessoa mal educada. Só que, quando eu ligo pra uma pessoa, por mais difícil que seja ser atendido na outra ponta, esse é um canal que eu consigo construir um nível de conexão que não é possível fazer por nenhum outro. Pensa comigo, quantos e-mails de prospecção você recebeu hoje, essa semana, esse mês? E quantas ligações? Você concorda que ligações consultivas, bem feitas, são raríssimas de serem executadas? Por quê? Porque a maioria das pessoas prefere dar desculpa do que ter resultado. E pro teu time, que você tem que mandar esse vídeo pros caras assistirem, entenda, cada um tem um resultado que tolera. Se você tá vendendo pouco com a desculpinha de que você vai prospectar por e-mail, por WhatsApp, pelo LinkedIn, isso aqui é você abrindo mão de ter resultado. Me mostra que você tem resultado, que eu mudo o meu nome. Nada é mais poderoso do que usar o telefone dentro do teu processo de vendas. O que acontece? No cenário atual, o nosso cliente tá cada vez mais distraído. Tem cada vez mais propaganda, cada vez mais ações sendo feitas pra impactar o seu cliente. Estudos mostram que nós tomamos uma média de 30 mil decisões por dia. Só que, quando a gente fala de processos de venda e prospecção, o telefone é o canal mais eficiente, porque é um canal difícil de ser ignorado. Por outro lado, existe um esforço e uma preparação maior que o vendedor tem que ter pra poder vender por telefone. Pra vender por WhatsApp, qualquer vendedor consegue. Pra vender por telefone, ele precisa de estratégia, de processo, de treinamento, de simulação e de muita execução pra fazer isso de maneira eficiente. O Disney falava, eu gosto do impossível porque lá eu tenho menos concorrência. A ligação por telefone é onde você tem menos concorrência. Por quê? Porque as pessoas estão usando cada vez menos o telefone. As pessoas usam o WhatsApp, usam o Instagram, usam o LinkedIn, mas o telefone, a maioria dos vendedores quer fugir. E outra, as pessoas querem vender pra clientes que já decidiram, pra clientes que apenas há necessidade de tirar um pedido. A magia acontece quando você vende pra quem ainda não sabe que precisa do teu produto ou do teu serviço. Por que é uma oportunidade tão grande vender por telefone? Eu quero te explicar uma teoria que explica o nível de consciência. De todo mundo que pode comprar no seu mercado, tem uma parcela que ainda não sabe nem que tem um problema. E essa é a maior parte do seu mercado, são as pessoas que estão inconscientes. Ele nem sabe que ele tem um problema, que dirá que tá buscando uma solução. Logo acima, tem uma camada um pouquinho menor de pessoas que entenderam que tem um problema. E um pouco mais acima, tem uma camada de pessoas que começaram a buscar uma solução. Um pouquinho mais acima e ainda menor, tem uma camada de pessoas que entenderam que um produto ou serviço como o seu, pode tornar a vida dessas pessoas melhor. E essas pessoas começaram a buscar um produto como o seu, só que eles vão te comparar com todos os teus concorrentes. Lá no topo, na última etapa, uma parcela minúscula, com apenas 3% do seu mercado, são pessoas que estão prontas pra comprar. 97% do seu mercado não está pronto e ainda tá no processo de busca, tentando encontrar um caminho pra resolver o seu problema ou nem sabendo ainda que tem um problema. Sabe por que o lead fica cada vez mais caro? Sabe por que tá cada vez mais difícil vender? Porque 99,9% das estratégias focam em vender pros 3%, onde você tá competindo com todos os teus concorrentes. Os 97% das pessoas que poderiam estar te comprando agora, não estão buscando. E se você não prospectar, e se você não for atrás ativamente dessas oportunidades, jamais elas vão entrar dentro do teu funil de vendas. E aí, será que existe um horário mais eficiente pra fazer ligação? De acordo com um estudo realizado pela MeTime, que analisou mais de 300 mil ligações, não existe o melhor horário pra fazer ligação. Mas o que eles perceberam? Que após as 18, a taxa de conversão cai, sendo 12% menor se você tentar fazer prospecção depois das 18 horas. A mesma pesquisa realizou uma segmentação por dia da semana e encontrou resultados semelhantes em termos de consistência na taxa de ligação conectada. Foi notado que as ligações por telefone fixo entre 12 e as 14 horas tem uma taxa de conexão menor que as realizadas entre 9 e as 12, entre 14 e as 17. O que isso quer dizer? De meio-dia às 2 horas da tarde, normalmente as pessoas estão almoçando. Então elas vão estar menos dispostas a atender a tua ligação. Outra coisa também que pode acontecer é que a ligação durante o horário do almoço pode ser parecida como invasiva. E aí mesmo que a pessoa te atenda, ela vai te atender de mau humor porque você tá interrompendo um momento importante dela. Então, de manhã, de 9 às 12 e depois das 14 horas até as 18 são os melhores horários pra você prospectar. O que você precisa entender? Existe um conceito chamado hora de ouro. Esse horário, principalmente quem trabalha especificamente na prospecção de cliente, precisa bloquear. Se você atua em vendas e também prospecta, eu te aconselho no mínimo a bloquear um dos dois turnos. Cara, a minha manhã é dedicada à prospecção ou a minha parte da tarde é dedicada à prospecção. Por quê? O que acontece? Como a prospecção é um trabalho que você leva muita rejeição, psicologicamente você precisa fugir dessa atividade. Só que não existe venda sem prospecção. Se você hoje tem um time de prospecção que já deram oportunidade pra você, legal. Agora, se você faz tanto trabalho de prospectar e de vender, se você não bloquear na tua agenda, você vai procrastinar. Outra coisa, receber o alerta do teu Google Calendar ou do teu Outlook que chegou o momento de prospectar, não fica procrastinando. Lembra que a receita, que a venda, que o faturamento é consequência daquilo que você faz, querendo ou não fazer. Adultos fazem o que tem que ser feito. Crianças dão desculpa. Agora, quais são as dicas práticas pra você fazer uma boa prospecção? Primeiro de tudo, quando você começar a fazer uma ligação, entenda que mais importante do que efetivar a ligação é se preparar antes. O que você tem que fazer? Estudar sobre o prospect, fazer pesquisas relevantes, entender com quem você vai falar. Lembra que a ligação não tem por objetivo vender, e sim encontrar uma necessidade. A grande venda que você faz numa ligação de prospecção é agendar uma reunião. O teu objetivo é gerar valor, de tal forma a criar uma curiosidade na cabeça da pessoa da outra linha, onde ela entenda, meus problemas podem ser resolvidos por essa empresa. Sempre comece uma ligação com energia alta, mostrando preocupação, mostrando atenção e personalização ao contexto do cliente. Não liga igual um call center lendo um roteiro, parecendo um robô no telefone. Não. Quebra gelo, faz piada, se aproxima, se preocupa de verdade com quem tá na outra ponta. Lembra, você vai encontrar objeções do tipo, eu não posso falar agora, eu não preciso disso, eu já tenho alguém que me atende. Treine a superação das principais objeções. Tenha discursos prontos pra quando o cliente falar, olha, eu não consigo falar agora. Ah, perfeito, qual que é o melhor horário pra gente falar? Ou então, quando o cliente virar pra você e falar, você pode me mandar essas informações por e-mail? O que que eu gosto muito de falar? Posso te mandar essas informações por e-mail, sim. Mas até mesmo, pra eu mandar um e-mail assertivo, eu preciso entender um pouco melhor o teu cenário. Se por acaso você não puder falar agora, me diz, qual que é o horário que eu consigo 15 minutos da tua atenção, ou 5 minutos da tua atenção? Lembra que não é sobre falar do produto, e sim sobre falar sobre o que o seu cliente tá tentando fazer. Foque a tua chamada em identificar desafios e problemas. Ninguém quer comprar nada, as pessoas querem resolver problemas. Quando eu saio de casa pra comprar uma foradeira, eu não tô preocupado com a foradeira, eu tô preocupado com o quadro que eu quero pendurar na parede. Então, a tua abordagem tem que ser, quais são as dores, quais são as atividades, o que que o meu cliente tá tentando fazer hoje, e como a minha oferta, meu produto, meu serviço, pode ajudar ele. Mais importante do que você falar sobre o que a sua empresa faz, é você contar histórias de sucesso. Lembra que o teu cliente não tá atrás do produto, ele tá atrás da transformação que o produto entrega. Então, você pode chegar pra uma pessoa e falar, olha, muito interessante o seu cenário. Inclusive, nós ajudamos, recentemente, seu principal concorrente a resolver esse problema. E hoje, ele teve um aumento de 30% dentro dessa estatística aqui, que mostra que você se tornou mais eficiente. Hoje, ele teve 30% de ganho de faturamento por conta de usar a solução XPTO, que é justamente o produto que a gente oferece. Não vai mostrar produto, mas vai falar, eu gostaria muito de agendar contigo um diagnóstico entre você e um especialista nosso, que vai entender exatamente como tá a tua operação e qual é o caminho mais curto pra você ter um resultado semelhante à empresa tal do mesmo segmento que você. De maneira resumida, por mais que os vendedores não gostem de usar o telefone, entenda, seja você vendedor, seja você pré-vendedor, seja você um SDR, seja você um BDR, a ligação telefônica é a ferramenta mais eficiente que existe pra trazer venda. Não existe caminho fácil pra ter alto resultado. Ou você tem resultado, ou você fica achando desculpas ou zona de conforto pra executar menos e se contentando com a vidinha medíocre que gera uma vida de baixo resultado. Cada um tem o resultado que tolera e não tem como você ter alta performance em vendas se você não amar essa ferramenta e tem que entender que é isso aqui que muda o teu nível de jogo. O que eu sempre pensei desde o meu primeiro emprego, quando eu era operador de telemarketing dentro da TIM? Eu vou fazer aquilo que ninguém quer fazer. Quando eu faço o que poucas pessoas fazem, eu consigo me destacar no nível que poucas pessoas se destacam. Se é mais difícil, se menos pessoas fazem, é pra lá que você tem que ir. Lembra que mesmo que você não consiga agendar uma reunião, eu tenho sempre quatro objetivos quando eu faço uma ligação. Primeiro, construir familiaridade. Eu vou falar o nome da minha empresa e vou criar familiaridade. Mesmo que essa pessoa não esteja no momento de compra, quando ela precisar de um produto ou um serviço como o meu, ela vai lembrar que eu liguei pra ela. Segundo, eu quero coletar informação. Pode ser que esse cliente não esteja no momento de comprar o meu produto ou o meu serviço, mas eu posso descobrir quando que ele vai renovar o contrato com o fornecedor atual. E essa informação é o ouro, porque se eu alimentar isso dentro do meu CRM, daqui a algum tempo eu posso fazer uma nova ligação exatamente no momento que ele está avaliando substituir o fornecedor. Terceiro objetivo, agendar uma reunião. Eu não quero fechar uma venda, eu quero levar ele pra um próximo passo. Quarto, toda ligação tem pro objetivo conseguir trazer um novo cliente. Mesmo que eu não faça isso imediatamente, oportunidade qualificada. Não adianta você agendar reuniões aleatórias com pessoas que não têm potencial de compra, porque tudo que você vai fazer é ocupar o teu time e por consequência você não vai trazer receita. Muito importante, eu gravei um curso completo explicando como começar a prospectar. Eu vou deixar a playlist desse curso na descrição desse vídeo. Aqui agora tem dois vídeos que são complementares a tudo que eu falei. Antes de você ir pra esse vídeo, deixa sua curtida e comenta aqui. Esse conteúdo foi relevante pra você?